Oi, galera! De sempre aqui é o René de Marcena com mais uma aula do nosso curso de gramática essencial. Essa aqui é a nossa 52ª, né? 52 aulas aí, que começou lá no Bascão, lá no Verbo To Be. Eu lembro da nossa primeira aula gravando, falando sobre o Verbo To Be, eu pensava, meu Deus! Os alunos devem estar de saco cheio de só ouvir o Verbo To Be, mas finalmente a gente foi progredindo, a gente foi evoluindo até chegar na nossa 52ª aula, que é sobre Question Tags. Na verdade, é uma continuação da aula anterior, da aula 51, né? Então, na aula 51 a gente falou sobre Question Tags, mas focado no Verbo To Be, no presente e no passado. Agora a gente vai falar sobre Do It Does, o auxiliar Do It Does, que é o Simple Present, certo? Lembrando que é importante que você tenha uma base, o que eu falo assim, o avançado não é difícil, né? O problema é se você não tiver uma base. Por exemplo, a gente vai usar muito o Don't, o Doesn't, como que é a estrutura da interrogação, na negação, interrogação negativa, enfim. Aí se você não tem o domínio, acaba que você fica falando, nossa, o avançado é difícil, o avançado não é difícil, gente. O fato é que às vezes a maioria dos alunos não tem uma base legal, não tem uma base do básico, não tem uma base do intermediário. E aí eles vão avançando e chegando no avançado. E quando chegando no avançado, tá tudo junto e misturado. Não tem mais essa coisa assim, ah, é Simple Present, é só Simple Present. Não, vai ter outras estruturas, não tem auxiliares, não tem complementos. E aí é onde gera dúvidas, gera dificuldade. Então por isso assim, eu super recomendo, cara, se você caiu sem paraqueles no canal, faz uma maratona aí, vai ter acho que umas 20 horas de aulas de gramática, mas eu tenho certeza que vai te ajudar, você vai pegar os pontos principais assim, talvez coisas que você nem sabia ou que você não se lembrava. E aí você vai construindo esse conhecimento, vai fortalecendo isso daí e fixando muito mais conteúdo, beleza? Então, se você se garante, beleza, bora partir para a aula. Mas caso contrário, eu super recomendo você fazer essas aulas antes, seja do Question Tag anterior ou do Simple Present, que é o que a gente vai falar aqui agora. E lógico, né, eu preciso pedir para, caso você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe esse joinha maroto aí no vídeo, ativa o sininho, porque assim você vai garantir que você não vai perder nenhum vídeo, nenhuma dica, nenhum tutorial, nenhum material, nada que eu deixar disponível aqui no canal, beleza, galera? Estou contando com vocês, hein? Mas bora lá para a aula, né, gente? Lembrando que a gente tem PDF e MP3 para poder baixar também, tá? Está aqui na descrição do vídeo. Aí eu trouxe, gente, quando tem três mulheres rindo, me dá até medo, me dá até medo, que coisa boa não deve ser, brincadeira, viu, gente? Mulherada aí, ó, não vem colocar nos comentários, me criticar, não, estou brincando com vocês. Vamos lá, ó. You spilled milkshake all over him, didn't see you? Estou falando, estou falando, ó. Uh-huh, and it was pink. Estou falando, ó. Você derramou milkshake sobre ele, sobre todo ele, não foi? Aí ela, uh-huh, e ele ficou rosa. Estou falando, gente? Enfim, então aqui é para vocês verem a estrutura da frase. Então, aqui a gente está falando, na verdade, eu falei, gente, eu cometi um erro, tá? Eu falei que era só sobre o do e o does, deixa eu voltar aqui na capa. É o do, does e o did, tá? É o auxiliar do, que aí pode ser no presente ou no passado, tá bom? Então, só essa correção aí, fazendo para você. Aqui, então, gente, observa que a frase, ela está na afirmação. You spilled, afirmação, passado, certo? E aí, o auxiliar, então, fica negativo e interrogativo. Didn't you? É o que eu vou falar daqui a pouco para vocês, só para vocês poderem pegar a estrutura. Mas vamos lá. Vamos dar uma analisada aqui, ó. Question tags with do. Por que eu coloquei with do? Porque esse do, ele pode ser o do, ele pode ser o does e ele pode ser o did. Então, essa question tag aqui vai ser para a gente poder analisar exatamente o presente e passado. Vamos dar uma analisada primeiro aqui, ó. Simple press. Primeiro, vamos falar sobre o presente, ó. Olha os exemplos que eu trouxe para você. I know, Lara. Don't I? Eu conheço a Lara. Não é? Ou não conheço. Tipo assim, no inglês, eu não preciso ficar repetindo. Don't I know? No português, a gente também não faz. Às vezes a gente fala, é, eu conheço a Lara, não conheço? Mas às vezes a gente pode falar de forma simplificada, eu conheço a Lara. Né? Entende? Então, assim, a gente pode falar esse né, ou não é, ou não conheço. Só que no inglês, não. No inglês vai ser sempre essa forma mais simplificada, tá bom? Então, o que você precisa focar aqui? É igual a question tag da aula anterior, que eu ensinei na aula 51. Então, você tem que analisar se a primeira parte da frase, ela é afirmativa ou negativa. Então, se ela for afirmativa, a minha question tag vai ser o que, gente? Olha aqui, ó. Ah, desculpa. A question tag vai ser interrogativa negativa. Então, vai ser uma interrogação negativa. Don't I? Don't I? Agora, se a minha frase começa de forma negativa, ó, I don't know, eu não conheço. Então, se ela começa negativa, a minha question tag vai ser uma interrogação, opa, uma interrogação simples. Passaria alguma coisa errada aqui. Interrogação simples. Ok? Então, é isso que você precisa analisar. Se a frase é afirmativa ou negativa, e a partir dessa análise, você vai montar a sua question tag. É afirmativa, show. Ó, I know, Lara. Então, a minha question tag é interrogativa ou negativa. A minha frase é negativa, I don't know, Lara. Então, a minha question tag vai ser uma interrogação simples. É isso que você precisa analisar. Lógico que você também precisa analisar o quê? O sujeito da frase. Então, se eu tô falando I, vai ser don't. E você também tem que analisar o tempo verbal. Aqui, eu tô falando presente. I know, é presente. Então, o auxiliar vai ser o do ou does, né? Ó, you love him. Você ama ele. Não ama? Então, mais uma vez, eu tenho o quê? Frase. Deixa eu colocar o mouse aqui, ó. Frase afirmativa, you love. E aí, a question tag, don't you. Depois, frase negativa, you don't love. Frase negativa, question tag, interrogação simples. Show? Bora lá aqui, ó. Depois, he seems good. Ele parece bom. Ele parece legal, né? Doesn't he? Frase afirmativa. Question tag, interrogação negativa. Frase negativa, he doesn't seem good. Question tag, interrogação simples. Então, gente, aqui foi tudo o quê? Simple present. Simple present. Ó, I know, you love, he seems, I don't know, you don't love. He doesn't seem. Tudo simple present, tá? Frases no presente simples. Se eu tô falando presente simples, a minha question tag vai ser com presente simples também, que vai ser o auxiliar do, does, don't, don't ou doesn't. Agora, a gente vai analisar isso no simple past. Aí, por isso que eu falei assim, se você não domina o presente simples, passado simples, interrogação, negação, afirmação, essa é a hora que dá uma travada. E aí, você precisa dominar isso, porque eu não vou ficar entrando em detalhes. Eu vou focar no question tag, que é o foco da aula. Se você tem dúvida, aqui no meu canal tem duas playlists, inglês pra iniciantes e inglês pra intermediária, que lá você vai conseguir ter acesso a todas essas aulas. E aí, você pode fixar esse conteúdo, tirar suas dúvidas por lá, tá bom? Então, ó, simple past. Eu sei que a frase, ó, I walk it, o verbo é to walk, tá no passado walk. Então, aqui eu já sei que é passado simples e ele tá o quê? Na afirmação. Mais uma vez, a regra, ó, se a frase é afirmativa, a minha question tag vai ser o quê? Interrogativa ou negativa. Então, como é que fica I walk it na question tag? Didn't I. Então, a negação, a interrogativa negativa da question tag é didn't, depois o sujeito que no caso é I. Se a frase começa de forma negativa, I didn't walk into him, então a minha question tag vai ser uma interrogação simples. No caso, se eu tô falando I didn't, a question é did I. Ok? Depois, you said yes, você disse sim, didn't you? Então, a frase é afirmativa. Tô falando passado, então eu sei que eu vou usar auxiliar didn't, então é didn't you, interrogação, negação. Depois, a frase é negativa, you didn't say yes. Então, a minha question tag é a interrogação simples. Did you? Depois, he got mad, didn't he? Ele enlouqueceu, ele ficou doido, didn't he? Então, a frase é afirmativa, question tag, interrogativa negativa. Depois, he didn't get mad, ele não enlouqueceu. Did he? Então, frase negativa, question tag, interrogação simples. Então, foca nisso, gente. Ó a colinha aí, ó. A afirmação, frase afirmativa, question tag, interrogativa negativa. Frase negativa, question tag, interrogação simples. Você precisa analisar, então, o tempo verbal. Eu tô falando presente, I know you love, he seems. Ou eu tô falando passado, I walked, you walked, you said. E aí, conforme for, se for afirmação, você sabe que vai usar auxiliar do, does, don't ou doesn't. Se for passado, I did ou didn't. É isso, não tem muito mistério. Por isso que eu falei assim, é importante você ter uma base do básico e do intermediário. Senão, chega aqui agora, você fica perdido. Então, se você ficou perdido, volta para as aulas de básico e intermediário, beleza? Watch out, cuidado. The question tag for he, she, and it in the simple present is does and doesn't. Então, só para reforçar aí que a question tag é para he, she, ou it é doesn't, não é o don't. Acho que vocês sabem isso, só para dar uma reforçada. Mas beleza, bora fazer atividade, a parte que vocês mais gostam, né? A parte que vocês vão praticar, colocar a cachola para pensar. E aí, vocês vão analisar do jeitinho que eu ensinei. Analisa se é afirmação, se é negação, se é passado, se é presente. Analisa qual é a pessoa e monta a sua question tag. Então, esse aqui é o momento. Você dá a pausa no vídeo e realmente pratica aí para você ter certeza se você está aprendendo ou não. E aí, em seguida, eu vou fazer a correção com vocês. Então, bora lá. Acreditando que vocês fizeram o exercício, vamos dar uma analisada aí. Então, o exemplo já está aí feito, né? You took the trash out, você colocou o lixo para fora, didn't see you. Vamos lá, número 1. You want to go out with me. Então, aqui eu sei que a frase é afirmativa, you want, e ela está no presente. Então, eu sei que eu vou usar o do ou does. Como é you, é o do. Então, se a frase é afirmativa, eu sei que a minha question tag vai ser uma interrogação, negação com you. Então, como que fica? Don't you, né, gente? Porque eu estou falando you, o auxiliar para you é o don't, e é uma interrogação negativa, então fica don't you. Número 2. Carol wants to be a singer. Carol want. Então, aqui eu sei que também é uma afirmação. Eu sei que é a presente, want. E eu sei que o sujeito aqui, Carol, é o she. Então, o meu auxiliar para presente é o doesn't. Doesn't, porque eu estou falando she. Então, como é que fica? Doesn't she. Número 3. They got married last year. They got married. Got married é passado. Então, se é passado, eu sei que o meu auxiliar é o did or didn't. Certo? E aqui a frase é afirmativa. Então, se a frase é afirmativa, a question tag vai ser negativa. Então, vai ser didn't. Ok? Então, didn't. E quem é o sujeito da frase é o they. Então, didn't they. Número 4. Jack finished the project. Então, Jack finished é o quê? Passado. E a frase é afirmativa. E Jake, eu falei Jack? É Jake, né, gente? Desculpa. Jake é qual pessoa? É o he. Então, eu sei que o meu auxiliar para Jake, para he, é o didn't. Porque a frase é afirmativa, então a hashtag é negativa. Então, fica didn't he. Número 5. We won the match. Nós vencemos a partida. Show. Então, aqui eu sei que é passado, porque o won't está no passado. Eu sei que a frase é afirmativa, então a minha question tag vai ser negativa. E o sujeito da frase é o we. Então, como é que fica? Didn't we. Então, question tag negativa. E o sujeito é o we. Número 6. You and David went to the movies last night. Então, você e o David foram ao cinema a noite passada. Então, eu sei que a frase é afirmativa, que é o went. Eu sei que está no passado, porque é o went. E o sujeito da frase, eu sei que é o you, porque you and David é vocês. Então, beleza. Se eu sei que a frase é afirmativa, a question tag vai ser negativa. E a question tag negativa no passado é o didn't. Então, didn't you. Show. Número 7. You bought some milk. Você comprou leite. Um pouco de leite. Você comprou leite. Beleza. Então, eu sei que a frase é afirmativa. You bought. Ela está no passado. You bought. Então, a minha question tag vai ser no passado, did, só que na forma negativa. Porque a frase está afirmativa, a question tag negativa. Didn't. O que é o sujeito da frase? You. Então, didn't you. Gente, vocês viram? Não é difícil. Opa, essa mesa eu já falei que um dia vai cair essa mesa. Mas, beleza. A question tag não é difícil. É um trabalho de análise. Analisa se a frase é afirmativa ou negativa. Se a frase é afirmativa, question tag interrogativa ou negativa. Se a frase é negativa, question tag afirmativa. O que você precisa ficar atento é ao tempo verbal, ao sujeito da frase, ao auxiliar. Se é passado, se é presente, se é verbo to be. A gente vai aprender outros tempos verbais. Outros tempos verbais, por exemplo, com o will, com o can, com o could, com outros auxiliares também. Que é até o tema da nossa próxima aula. Então, é um trabalho de análise. Você analisar o que você está usando aí para você saber como você monta essa question tag. Não, agora não vai cair, não. Beleza, gente? Então, lembre-se de baixar o PDF, MP3, praticar, colocar a cachola aí para pensar. Porque é assim que a gente aprende, né? É só sentar e esperar o conhecimento cair no seu colo, né? Tem que trabalhar um pouquinho, beleza? Se tiver dúvida, coloque aí nos comentários. E lembre-se também de já se inscrever no canal, caso não esteja inscrito. Deixar esse joinha maroto. Estou contando com vocês aí, galera. Forte abraço. Tchau, tchau.